Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, depois que aconteceu a prova do fazendeiro, as pessoas já começaram a conversar, né? E eu vou trazer alguns dos momentos aqui da madrugada pra vocês e já vamos começar aqui com a Luana, o pessoal ali meio que falando da Babi, parece, beleza? Então antes da gente ver esse momento aqui, peço pra você deixar o joinha e seguir a nossa página lá no Facebook, tá? A gente acabou de criar essa página, a gente tá precisando muito da sua força lá porque a gente precisa bater a meta de 5 mil seguidores, tá bom? Então o link tá aqui na descrição, tá aqui embaixo, dá uma conferida lá, belezinha? Bora ver! Eu não vou atrair a confiança das pessoas. Eu voto desde o primeiro dia ainda. Eu também, apesar de eu gostar dela... A gente conversou isso na casa da árvore. Eu também de gostar dela, eu falo assim, ela só dorme, parece, tipo assim, quando tem... Amigo, eu acho que é uma pessoa que é planta, eu acho que é uma pessoa que não se posiciona, eu acho que é uma pessoa que não faz a alegria de casa, é uma pessoa que não se esforça pra ser legal com ninguém. Bom, então tá aí. O que deu pra entender, basicamente, é que eles estão falando da Babi mesmo, né? Babi. E falou tudo, né? Falou que vota nela, né? A Luana, aquela ali é a Luana, tá? Falou que vota nela. O outro falando... A Luana ainda falando que ela é planta e tal, né? Então, assim, é um embate. Já tem um embate definido. Luana e Babi. Vocês podem esperar que daí vai acontecer, né? E a Luana também tem uma personalidade que eu acho que vai pro embate. A Babi também, a gente sabe disso. O outro falando que ela só dorme, que ela meio que parece que tá tirando o lugar de alguém que realmente quer instalar. Então, a gente pode esperar muita coisa disso, beleza? Então, a gente vai seguir acompanhando. Não esquece de deixar aquele seu joinha, se inscrever e participar aqui com a gente. Muito obrigado aos comentários aqui do Eric, da Monique, da Ana Paula, que já estão comentando aqui, beleza? E a gente segue acompanhando nessa madrugada tudo que vai rolar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.